Com regras de fiscalização, o Instituto Água e Terra autoriza a captura do caranguejo Ussá a partir de domingo. Quem conta os detalhes para a gente é a Ana Tigrinho, lá da Agência Estadual de Notícias. Boa noite, Isai, a todos que nos acompanham no Paraná e Pauta. A captura do caranguejo Ussá por pescadores e comerciantes está liberada a partir do próximo domingo, com o fim do período de defesa da espécie. A permissão é regulamentada pelo Instituto Água e Terra e tem duração de pouco mais de três meses. Seguindo até o dia 14 de março. De 15 de março a 30 de novembro, a captura volta a ficar proibida. O defesa é uma forma de garantir a reprodução natural da espécie. Mas atenção! Apesar da autorização, a legislação ambiental tem uma série de regras para a captura dos crustáceos. Só é possível pegar machos do caranguejo Ussá com mais de 7 centímetros de carapaça. Além disso, a busca pelos animais é permitida apenas de forma artesanal, feita com as mãos. É proibido o uso de qualquer tipo de ferramenta cortante, produtos químicos ou armadilhas como laço e redes. Isso é para evitar usar meios que possam machucar e matar os animais ou causar danos ao meio ambiente. Quer mais informações? Acesse a Agência Estadual de Notícias. Boa noite e até mais!